Fala, galera! Aqui quem fala é a Júlia, você chegou ao Megascópio e já chega deixando like aqui hoje o tópico é um tópico que vocês sabem que eu amo falar, que é aquela ideia de hoje em dia tudo é remake, hoje em dia não tem mais obra original, o que que tá acontecendo? Já aconteceu com vocês, de vocês olharem a sua biblioteca de jogos, livros, filmes e ter aquele pensamento de tipo, não tem nada pra ver, jogar, assistir, ou pelo menos nada que te dê vontade de gastar o seu precioso tempo livre. Esse sentimento também pode se entender de uma forma mais específica, talvez até afastando a gente de franquias que a gente costumava amar por diversos motivos que sejam, inclusive tem um vídeo sobre isso que vai estar aqui no card, na descrição, onde eu falo mais sobre essa questão do que que faz um remake ou não, mas não é o tópico desse vídeo. A ideia hoje aqui é falar sobre esse desgaste que tá rolando, que já é evidente há bastante tempo, mas parece que tá sendo exacerbado cada vez mais. A pergunta que fica é por que que tem esse desgaste? A gente não tem mais produção original ou a gente só tá ficando velho e chato? Primeiro a gente vai falar sobre o fator conforto, que antes de falar das produções em si, é importante reconhecer que o conforto com algum material, material, podendo e dar de estar envolvida ou não, fatalmente influencia no que nós gostamos e na nossa abertura para recebermos novas informações. É claro que isso não se aplica para todo mundo, mas assistir as mesmas coisas, ouvir as mesmas músicas, jogar os mesmos jogos, acaba sendo um bom ponto de conforto para lidar com cenários já conhecidos e revivermos momentos que nos marcaram de alguma forma. Por exemplo, para mim, jogar The Witcher 3 novamente é reconfortante, porque eu conheço, eu tenho carinho pelos personagens, quase todos, além do que me traz boas memórias de momentos em que eu fui surpreendida pela história, pelas batalhas. Logicamente, esses vínculos são bem particulares e também diferenciam intensidades. Mesmo que voltar a esses momentos seja bom, o fator nostálgico e o que traz conforto é um ponto que, em muitos casos, impede a gente de conhecer coisas novas e ter novas experiências. O que acontece, a possibilidade de você se tornar uma pessoa chata é muito grande e com o potencial de incomodar os outros ao seu redor também é bem grande. Ou vai falar que você nunca teve aquele conhecido que escuta Taylor Swift? E aí tu manda, ai não, porque isso não é música, a música de verdade é tal, 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 tal. Ou até mesmo aquele cara que joga Fifa achando que é o melhor jogo do mundo e quando pega um jogo indie, um jogo mais focado em história, não aprecia os elementos, o visual. Um espectador oposto, uma pessoa que só joga jogos de história, não aprecia Fifa, não que eu aprecie Fifa, mas não tem nada contra quem joga porque é uma questão de gosto, certo? Mas, mas olha o comentário, porque normalmente quem só joga o mesmo tipo de jogo acaba ficando cego pras repetitividades, pra como esses jogos de grande escala simplesmente estão lançando o mesmo jogo de novo, de novo, de novo, de novo e a gente tá comprando de novo, de novo, de novo, de novo. Então, tirado a nossa culpa do cartório, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre a culpa que cabe aos próprios criadores que investem no dinheiro. A gente tá sempre falando aqui, vocês sabem que toda mídia visa lucro, 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 lucro. E essa busca acaba trazendo desgaste do público que se engaja em franquias e encontra determinados pontos dela e acomodação que isso também acontece com os jogos. Um bom exemplo disso é a Ubisoft com Far Cry e Assassin's Creed. Far Cry tem muitas diferenças significativas entre seus três primeiros jogos, porém, após isso, os novos jogos da franquia são sempre emulando a fórmula do sucesso que foi aplicada no terceiro jogo, que trouxe um vilão carismático, gostoso de agiar e cenários mais amplos. O problema começa quando a ideia do vilão se torna uma caricatura do que foi a inspiração e o cenário se torna um campo para atividades repetitivas e exaustivas. Também vale adicionar a exaustão dos jogos com o serviço de Battle Royale, que se tu abrir o teu instinto e encontra pelo menos cinco jogos iguais com skins diferentes. E isso vai ser empurrado igual abaixo para a gente quando eles tentam copiar títulos de sucesso, como Fortnite, Roblox, PUBG. Mas, concluindo esse pensamento, a gente consegue ver que a aposta no certo funciona a médio prazo, só que agrava essa questão do desgaste com o público que se divide, muitas vezes, em pessoas que abandonam franquias pela repetição ou buscam somente aquela mesma repetição. E isso não é só para jogos, gente, isso também tem no cinema. A própria Marvel, agora que é uma propriedade da Disney, virou uma máquina de filmes de heróis. E se a gente comparar o público e o impacto que essas produções causaram, é visível que, atualmente, elas não têm mais o mesmo buzz. Tem gente que até fica, ah, é mais um filme de herói. Existe a expressão de fatiga de herói, que eu discordo, mas não tenho caso. E também essa tendência de que, hoje em dia, a maioria desses filmes não é pelo filme que tu está assistindo, e sim uma propaganda para o próximo filme que vai vir. Normalmente, a cena mais empolgante da série ou do filme é uma propaganda para o próximo, para tu assistir o próximo e ver o que vai acontecer. Mas aí fica a pergunta, não existe mais nada original? Óbvio que sim. A originalidade não morreu, mas ela está bem escondida. Aqui no Mega é normal a gente jogar e entrar em contatos com diversos títulos, desenvolvedores menores, filmes menos conhecidos. Inclusive, no site você encontra muitas dessas críticas. Mas a forma que as distribuições acontecem e somam com esse sentimento de conforto, títulos de diversas mídias ficam escondidos e sem incentivo, até mesmo por parte de criadores de conteúdo. E eu me coloco 100% nisso, porque eu normalmente falo de coisas que são super mainstream, porque é o que eu consumo. É importante vocês esterem que esse vídeo não é um tipo, vocês estão fazendo errado, eu sou culpada disso também. A indústria, isso é uma coisa que está acontecendo, gente. Com um mercado já restrito e sem incentivo, a tendência para sobreviver é abandonar o que é proposto e partir para esses Battle Royale genéricos, essas apostas de vendas de skin, mas realmente o que atinge a zona de conforto do jogador médio e traz personagens de franquia seguidas por eles nesses jogos. O caso dos livros é apostar em romances genéricos, aventuras genéricas, fotos previsíveis, na música é soar com bandas consagradas, com públicos que não entendem as letras há anos, levando a comentários como Na minha época ele não cantava sobre política? Sendo que a música tem mais de 20 anos. Dito isso, gente, zona de conforto é chamada zona de conforto por um motivo, é confortável, é bom. Só que às vezes a gente precisa voltar e revisitar, ver coisas diferentes, não se fechar para as novidades e ficar mais aberto para esse tipo de tópico. Espero que vocês tenham gostado, gostaria de saber a opinião de vocês. Conta para mim qual é o teu jogo de zona de conforto, se tem alguma coisa diferente que tu tens curiosidade de testar, mas fica meio para trás assim. E, né, eu também não saio da minha zona de conforto, gente, eu só jogo RPG. Mas muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui, nos vemos na próxima, um mega beijo. Tchau.